Recentemente eu iniciei um novo projeto 30 dias pra tentar ganhar um pouco de massa. E pra isso ser possível, o principal são os treinos e a dieta. E muitos dizem que a dieta faz 70% dos resultados. Pra você ganhar peso, você precisa comer mais calorias do que você gasta. Então usando o meu peso, altura e idade, eu achei quantas calorias eu preciso comer por dia pra conseguir ganhar peso. E os números ideais são 280 calorias e em volta de 150 gramas de proteína por dia. Mas recentemente eu venho sendo bastante preguiçoso e eu não tô mais contando quantas calorias eu como por dia, quanta proteína, calculando as minhas refeições. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar as receitas que eu como normalmente e no final do dia eu vou calcular todas as minhas refeições pra ver se eu conseguir bater a minha meta de 2.800 calorias e 150 gramas de proteína. Agora bora cozinhar a minha refeição favorita do dia. Cafézinho, né pai? Certo. Vamos lá. Cafézinho da manhã, aveia, fruta, um pouquinho de whey com água que eu misturei e botei em cima, depois dois ovos, meia xícara de clara de ovo e um pouco de umas folhas aqui pra eu me sentir saudável. O total de calorias pra essa refeição foram 670 calorias e 54 gramas de proteína, bastante proteína, não precisava de tudo isso em uma refeição, mas eu vou comer isso tudo, vou ficar uma hora sem comer, depois eu devo ir treinar, fazer alguma atividade, porque hoje não tem aula. Vou comer isso aqui e bora. Enquanto eu como meu cafezinho da manhã, eu vou respondendo algumas perguntas que vocês mandaram lá no Insta. Bora, bora, bora. A primeira pergunta foi de quanto em quanto tempo eu faço uma refeição livre, então tipo, furar a dieta. Na real, tipo, como eu expliquei, eu não tenho uma dieta calculada, eu não sigo, tipo, nada muito restrito, então quando eu como algo que é, tipo, fora da dieta, não é, tipo, em um dia certo, tá ligado? É quando, tipo, tem alguma ocasião, alguma festa, aniversário de alguém, tá ligado? Aí eu, pá, eu posso comer alguma coisa, uma pizza. Mas é muito raro, tipo, eu gosto da minha dieta, tá ligado? Eu gosto, tipo, eu faço receitas e eu como todo dia praticamente as mesmas coisas. Quando eu me restringia muito com a minha dieta, era quando eu tinha mais compulsão alimentar. E agora que eu não tenho muita restrição, eu não tenho mais, tipo, vontade de comer muito doce, essas paradas. Próxima pergunta, como que eu me sinto tendo uma vida fora do Brasil? Mano, assim, tem negativos e positivos, tá ligado? Positivo é que aqui é um país mais desenvolvido, tá ligado? Tem mais oportunidade, salário mínimo aqui é, tipo, onde eu moro é 15 dólares por hora. E eu trabalhando dá pra, tipo, eu conseguir comprar essa câmera, conseguir comprar uns equipamentos. Eu ainda moro com a minha mãe, tá ligado? Então eu não tenho que me preocupar muito com dinheiro. Eu faço YouTube, tipo, por paixão mesmo, tá ligado? O que eu gosto daqui é que eu, tipo, muita gente não tem que me preocupar tanto com o dinheiro. Mas quando você não me preocupa muito com o dinheiro, você tem mais problemas, tipo, em vez de ser problemas financeiros, são problemas de vida. Então, tipo, sendo completamente honesto, muita, muita gente na minha escola que eu conheço se sente mal consigo mesmo. É, eu sinto que quando você não tem um desafio, tipo, constante, você acaba criando o seu próprio desafio na sua cabeça. E problemas de vida, não problemas financeiros, tá ligado? E, tipo, todo lugar que você morar no mundo vai ter problemas e vai ter coisas positivas, negativas. E eu sinto muita saudade do Brasil também, a maior parte da minha família tá aí. Comida, piscina, clima, que é frio pra caralho. Agora tá mais, tá melhor. Música. O Brasil é bom, véi. Por mais que esteja caralho agora, tipo, tem muita coisa acontecendo. Mas o Brasil é um país muito, muito foda. E eu queria poder visitar mais, ver vocês, ver minha família. Um dia eu chego aí, mano, treinando com vocês, tá ligado? Vai ser brabo, vai ser brabo. Vou comer aqui e... Bora pra próxima refeição. Mano, se você nunca comeu mingau de aveia, eu não sei o que você tá fazendo com a sua vida, na moral. Hum, nossa, muito bom. Comenta aí sua comida favorita. É isso. Oh. Eita, acho que tá um pouquinho cru. Mas dá nada não, se eu morrer... É, foda-se. Cheio aqui só, mas... Bora aí, última... Última mordidão. Acho que na real vai ser duas mordidas, mas... Finalizado, pra próxima refeição. Primavera tá chegando aqui na gringa. Ó. Mó bonito. Agora eu vou comer um pré-treino aqui, um lanche, antes do meu treino de peitoral, ombro e tríceps, ou talvez só peito e tríceps, eu vou ver o que que eu faço. Mas, vou tomar aqui um pouco de água com creatina, uma barrinha de proteína e também um pouco mais de fruta. Esse lanchinho fica em volta de 330 calorias e... 21 gramas de proteína, mano, essa barra aqui é minha favorita. Chama Tank Bark, que significa pensa. Não entendi essa porra não, mas, pelo menos, é... 20 gramas de proteína e não tem açúcar e tem 230 calorias. Mãe que mormão. Vou responder algumas perguntas de vocês. Pergunta, meta de shape que é o amejo chegar. Mano, o shape que eu quero chegar é o melhor shape que eu conseguir chegar natural, tá ligado? Tipo, daqui uns 5 anos, chegar no meu nível, tipo, máximo do shape, esse é o shape que eu quero chegar, tá ligado? Mas, se for pra comparar com alguém que eu acho que tem um shape foda, é o Alfredo Neto. Ele é natural, ele acabou de competir, ele ganhou o primeiro lugar e eu acho o shape dele muito, muito foda. E eu acho que um dia, um dia eu chego lá, pai. Mas, vai demorar um pouquinho. Próxima pergunta é quais são as minhas expectativas pro canal nesse ano, 2022? E, mano, eu gostaria muito de chegar ao 100k, número da hora, pá, 100k. 100 mil inscritos, assim, esse seria o objetivo. Seria difícil, a gente teria que criar vídeos bons constantemente, manter a constância nos vídeos, mas, acho que seja possível, 100 mil. Mas o mais importante pra mim não seria nem um número, tipo, 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. Eu quero criar uma comunidade foda, tipo, de gente que realmente gosta do meu conteúdo, de gente que quer acompanhar, de gente que quer mudar o corpo, quer melhorar na vida, quer viver a vida da hora. E, tipo, o meu objetivo é esse, tipo, ter essa comunidade, tá ligado? Pra mim é mais importante ter essa comunidade, mais que os números. Mas, se for pra botar um número, é 100 mil, porque tem que pegar a plaquinha, né? Nossa, imagina a plaquinha, assim, na parede. Eu chego lá. Pra digerir a comida, vou jogar um pouco de basquete. Vou botar sapato e bora. Vamos lá. Receba! Aquecimento finalizado. Agora bora pro treino de verdade. Peitiola, pouquinho de tríceps, talvez ombro, vou ver. Fica ligado. Antigamente, fazer supino machucava meu ombro, mas eu comecei a, tipo, fazer direito, tá ligado? Tipo, você tem que, se tiver alguém aqui, o supino machuca, você tem que botar seu ombro pra trás enquanto você faz, pra que seja só no peito. Então, tipo, pra trás, usa suas costas, aí quando você tiver no movimento é só o peito. Isso estragava meu ombro, porque quando eu fazia, meu ombro ia pra frente junto e machucava, tá ligado? E aquece bem, aquece com a barra, depois adiciona mais peso, adiciona mais peso, até ficar bom. Mas, né, dia de peito é o melhor dia, então bora pra esse treinão. Esse treino aqui é pro giz, pai. Vou botar um hardstyle. Bora pro treinão no sótão. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não. Pega. Um treininho de sótão vai ficar pesado. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não tá ruim. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não tá ruim. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. Pega, essa iluminação aqui não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. A bateria da câmera acabou no meio do treino, mas espero que vocês tenham gostado dessa parte. No vídeo de pós-treino eu comi uma mistura ali que tinha sobrado aqui de casa, comi um pouco de... Aqui nos Estados Unidos é muito normal comer peito de peru e eu também comi um pouco de carne, batata, um pouquinho de macarrão, uma barra de proteína e um copo de leite, que eu sou meio que no aplicativo pra em volta de 600 calorias e 40 gramas de proteína. Uma pergunta que eu recebi aqui no Instagram foi... Como aguentar comer tantas calorias por dia? Eu pessoalmente não tenho problema comendo, tipo, a quantidade que eu como, porque como eu era gordinho, tipo, eu sempre gostei de comer e meu estômago, tipo, ele meio que cresceu, parece. Pra mim não é muito difícil comer, tá ligado? Eu gosto de comer, comer comida boa, mas se você não consegue comer o suficiente, mano, a parada é fazer o quê? Tomar calorias líquidas, fazer um batidão, botar leite, botar aveia, botar whey se tiver, algumas frutas, pasta de amendoim se tiver. Essas paradas vão ter calorias muito altas, aí você vai conseguir consumir e bater, tipo, suas calorias do dia. Próxima pergunta, em que momento eu decidi que eu queria mudar o meu corpo, minha vida, essas paradas assim? Sendo honesto, tipo, em volta dos 13, 14 anos, eu fiquei bastante inseguro comigo mesmo, porque eu comecei a engordar um pouco mais, eu tava, tipo, falso magro, tá ligado? Com pouca massa, pouco de gordura. Aí, eu sempre tentava mudar, mas eu não conseguia mudar, porque, tipo, não sabia o que eu precisava fazer, tá ligado? E eu pensava que era, tipo, uma dieta super complicada, mas a real é que é só você seguir uma dieta, tipo, normal e treinar que você vai ter resultado, tá ligado? E é bem mais simples, não precisa complicar demais, e é só seguir na constância. Minha motivação, tipo, diária, mano, é bom saber que eu já consegui evoluir, então eu não quero voltar pra trás, e também como eu sei que como eu consigo evoluir a cada dia, Eu sempre quero ver onde eu posso chegar e treinar, fazer dieta, já fez tanta coisa boa pra mim mentalmente e fisicamente, que eu gosto agora, tá ligado? Tipo, é algo que eu amo fazer, e eu sinto que o meu propósito em si com esse canal é motivar pessoas a treinar, cuidar da saúde, ficar estético, e... É, mano, eu acho muito foda tudo isso, e eu espero estar motivando vocês aí, espero ter respondido aí a sua pergunta, mano. Agora eu acho que se pá, eu vou encontrar com o meu amigo gringo, se pá, eu vou jogar um pouco mais de basquete, eu não tava pensando nisso antes de jogar, senão eu teria jogado duas vezes. Mas cardio faz bem, se pá, eu jogo um pouco mais de basquete, saio com o meu amigo por enquanto, e depois eu filmo a minha próxima refeição. Fiquem ligados. Cash money! Delicinha, delicinha. Aí então eu fui pro parque jogar um pouco de basquete com o meu mano Isaac, o gringo, e acabei indo pra casa dele e comi uma ventilada de janta, que é um pão mexicano, que dentro tem arroz, peijão e frango, e um pouco de fruta também, que eu ia comer separado. E essa refeição foi em volta de 800 calorias e 40 gramas de proteína. Esse dia inteiro foi mais estimado, porque eu tô sem uma balança, tô precisando comprar uma, então, é, tava meio errado de fazer isso. Não tô com uma dieta 100% calculada, mas no futuro eu quero fazer algo assim, calculado, certinho. Mas por enquanto tá assim, mais flexível. E esse aí foi tudo que eu comi um dia, que acabou sendo basicamente de um dia na minha vida aqui nos Estados Unidos. Então comenta aí se você gosta desse estilo de vídeo ou não, que eu já faço mais, tá ligado, se vocês gostarem. E é isso aí, espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. E os 30 dias da evolução aí tá chegando no canal também. Então, é isso aí. Tamo junto, falou! Tchau, tchau!